Então eu resolvi mostrar um jogo antigo, não estou antigo, sou o Calibur, no qual, nele você vai ter o link com um dos personagens jogando. Eu lembro que na época você teve o que? Cada um dos consoles, nessa época do Playstation 2, Gamecube, Xbox. Cada um ficou com um personagem diferente, exclusivo. Eu acho que o Playstation 2 era o spawn, o Xbox conseguiu outro. Agora que eu vou lutar, eu vou pular até a penúltima luta, para vocês darem uma olhada. As pernas eu acho que vão lutando, se envolvendo no que te dá. Não dá melhor os movimentos dele. Dele que tá. Eu tenho que lutar sério. Uma coisa assim. Vai, não. Vai. Tá incrível nesses jogos de luta. Que que? Às vezes eu tô lá treinando, eu aprendi a jogar. Aí cara, uma pessoa que assim, sei lá, assim o irmão. Pegava e começava. Eu te venci. Serviu. Mas vamos lá. Vou tentar mostrar as técnicas dele. 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 Eu tô com o Link. Não com a Zé. Eu vou ficar mostrando tudo. Tá? Uma. É, porque ele tem umas habilidades. Habilidades. Arque e festa. Ah, não acertei. Tem que lutar. Perdi. Não, vamos lá. O cara é o Link. O cara salva a Zelda. Cara forte. Venceu os... Eu sou o Calibur. Não! Interessante se ele dá um look bem assim naquela do Link. Tu acha que vou deixar perder? Não vai não. Só queria... Eu só queria dar a mostrar ali. Agora eu vou com tudo. Agora o Link tá perfeito. Vamos lá. Desconcentração. É porque se eu parar de escalar, a minha unidade jogou mesmo. Aí eu consigo botar uma mão com os caras. Se a amor por sua família é poder, então ninguém é mais forte. É essa? É uma unidade. Eu acho que é uma grande personagem conhecida que aparece. É uma unidade. 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 O que a galera tomou um cuidado para fazer o frio da inspiração do cara? o cara caraca não espera o estilo de dois apareceu os dois não está descondo Será que aproveitaram o golpe dela assim um pouquinho para ele? Acho que deve ser um pouco parecido a jogabilidade, sabe? Caraca, não é quase incrível ter acesso a esse vídeo ali? Acho que nos jogos de luta em 3D, não sei porque é só um cenário que aparece de cada vez Mas eles conseguiam fazer uns gráficos melhores de jogos de luta Como foi a sua? Olha lá Vou deixar de falar uns 10 segundos porque se eu usar nenhuma capacidade total eu não vou conseguir vencer ela BATLE 1, FIGHT BATLE 2 BATLE 2 BATLE 2 BATLE 2 BATLE 2 BATLE 2 Assim eu consigo vencer ela fácil O que eu acho mais interessante eu quero gravar mesmo é porque aí aparece a música do jogo do Zelda. O jogo da Zelda, como qual o índice. Cuidado e aprende. BATALA 1 Ai, eu estou atacando agora Ai deixa eu não ficar mais enganado Vamos! Bom causa, o Link vence primeiro round Agora vamos para o segundo Round, em que o Link está como muito Ele se prepara, ele fica em um front da direita E agora o Link vai escutando o cheiroeste Ele usa a espada e dá um golpe ele as banha Por isso vamos lá... Vem, tinha uma parada de silêncio. Cara, você tem muita esperança de não fazer um jogo... Assim, nesse estilo, mais ou menos... Assim, eu acho... É... Mas Brawl é legal, é interessante mais ou menos nesse estilo aí... Que ela, não sei... Mas estão querendo fazer nesse estilo... Só que com Pokémon. O que eu acho interessante é porque... A gente começa lutando contra o Soul Calibur, mas assim... Do Soul Hand, do Soul Calibur. Você acabou? Não, do Soul Hand, era trocentas vezes mais forte. Aí é até facinho... Porque o cara vai lutar contra o quê? Contra... Basicamente... A cada personagem... Ele simplesmente vai mudando. Como eu já vencei os outros, é claro que eu vou vencer ele... Não é grande, acho que eu acabei de lutar contra esse cara. Isso, eu já acabei de vencer. Bom... O segundo tem Seraphat, a terceira parte dele... Eu estou lutando contra uma espada... Com um Chaco! E aí... A6... A9... A0... A9... Com um Chaco! A9... Bom... É isso aí, pessoal! Assim... Não sei que você vai encontrar uns jogos melhores, mas você não vai encontrar... Desse personagem em qualquer jogo Só no jogo dele Sem... Que... Todo mundo está esperando o lançamento aí E com certeza os gráficos vão para... Vai ser basicamente, pelo que eu estou entendendo Vai ser o God of War com Link O cara vai ser com a espada dele, tornando tudo E vai vencer Espero que vocês tenham gostado Da jornada Depois de uma longa jornada Finalmente não deu tempo de ler tudo Eu estou fazendo Ele não salvou só a terra natal dele Não se faz Vai no Google Eu vou tradutor Eu vou traduzir Eu entendi em inglês Valeu pessoal Tchau E até a próxima